Vários são os motivos para não se usar anestésico. E eu sou uma defensora do não uso de anestésico nunca na tatuagem. Primeiro porque o anestésico muitas vezes é associado a um vaso constritor. E a gente tem relatos, vocês tatuadores e tatuadoras, provavelmente podem já ter vivido isso, de que a pele fica mais dura, fica mais difícil de tatuar. Além disso, quando o seu cliente usa o anestésico, a sensibilidade dele fica diminuída, de modo que você pode pesar mais a mão. E isso tudo pode comprometer o processo de cicatrização da tatuagem. Tem um terceiro fator que também é muito importante, que é o seguinte, o anestésico é muito alergênico. Então você aumenta muito a chance do seu cliente ter alergia durante o processo de cicatrização. Então gente, eu costumo falar o seguinte, tatuagem é para a vida inteira e dói mesmo. Então vale a pena, aquele esforço momentâneo, para você ter uma tatu linda para a vida toda.